Bom, você deve estar acompanhando as manifestações lá em Brasília, né? Muita gente aí dando nota de repúdio, todo mundo tratando o caso como ato terrorista. Mas a população, o povo lá de baixo, o que é que está achando disso? A gente foi perguntar nas ruas e olha as respostas. Opiniões diversas sobre a invasão na capital federal. Um ataque ou apenas protestos? E as pessoas, o que elas acham sobre toda essa situação? Qual a opinião dada por eles? Quem está errado ou quem está certo? Os políticos têm culpa nesse movimento feito pelas pessoas? Ou o culpado é diretamente aqueles que provocam essa situação? A CTV vê as ruas de Sumer, ouve a opinião de populares. Sabe, é uma imoralidade para o nosso país, porque aquela destruição, aquilo ali é patrimônio público, é coisa nossa, é nosso dinheiro, entendeu? Então, essa é uma razão grande para a nossa justiça, do nosso país, funcionar. Porque em muitos momentos a gente vê que parece que ali houve até uma negligência da parte da justiça lá do Distrito Federal, que deixou muito a desejar a segurança lá dos três poderes. Então, eu acredito que é uma razão para a justiça brasileira mostrar que ela existe para o nosso país, porque aquilo ali é coisa para destruição, é inaceitável o que aconteceu ontem em Brasília. Inaceitável. O político, ele deixa a desejar em algumas partes, mas aquele tipo de atitude, o que ocorreu ontem lá em Brasília, aquilo é inaceitável. Aquilo ali, político que faz parte de uma coisa daquela ali, não é político, é terrorista. Aquilo ali é coisa para terrorismo, entendeu? Coisa para terrorismo. Aquilo ali é inaceitável. Quer dizer, a democracia, você tem direito de se manifestar, mas não daquela maneira, com aquele tipo de comportamento. O povo no Distrito Federal foi lá e tocou fogo. A preocupação é essa porque o povo tocou fogo no Distrito, mas não diz que lá é a casa do povo? O povo não pode tocar fogo na sua própria casa? Quantas vezes os governos tocaram fogo naquela casa? Quantas vezes? Lula desviou 900 bilhões daquela casa. Lula assaltou o país, o Supremo passou a mão na cabeça de Lula e Lula agora é presidente da República. Um cara da qualidade de Lula. O nosso ministro da Justiça tem 200 e poucos processos. Quer mais processo? A Haddad tem 100 e poucos processos. É o ministro da Economia. Feito dois meses de Economia, é ministro da Economia do Brasil. Nós temos é desmantelado. A verdade é essa. O Brasil caiu na mão do comunismo. Ou o povo vai para a rua e quebra tudo mesmo, porque se for para a frente dos quartéis, é perdido. O povo ficou na frente do quartel, o exército não fez nada. Aquilo ali é só uma parcela do povo. Mas o verdadeiro povo está em suas casas, está trabalhando que nem eu, mas se precisar, pega os carros e vai todo mundo para Brasília. Aí eles vão ver o que é quebrar tudo. E a polícia, nem o exército, vai para cima não. Porque se o povo for para o Distrito Federal, não vai sobrar nem os prédios para eles criarem vergonha na cara e botar os bandidos na cadeia, que já era para estar preso. Já era para estar preso. Aquela composição ali do Supremo Tribunal, aquilo é uma fraude. Qualquer jurista sabe disso, que aquilo ali é uma fraude. Quem já se viu passar por cima da Constituição? Alexandre de Moraes, aquele cabeça de parafuso. O que é que ele tem feito com o país? Ele tem pegado, ele tem sido delegado, promotor, advogado e o próprio juiz. Tem acabado com o Brasil. O Brasil está desmoralizado, está na mão do Supremo Tribunal. Está na mão do Supremo Tribunal. Barroso vai para os Estados Unidos e perdeu o Mané. Uma gira do Brasil dos bandidos. Porque Barroso é bandido. Quem é que não sabe disso? Agora, qual é o brasileiro que não diz que Barroso é bandido? Todo mundo sabe que o Supremo está cheio de bandido. Papai, eu acho ali um negócio que ali falta policiamento para baixar a madeira em caba de peia. Porque eu acho o negócio muito errado. O nosso presidente ganhou. O direito é quem ganha ter a democracia no Brasil. E ali não está tendo mais a democracia. Está tendo uma dentadura. Eles querem fazer uma dentadura. Sobre o nosso presidente Lula e outra. Se ali a polícia tem que baixar a polícia de choque, balançar o cacete daquele marginal. Porque aquilo é tudo marginal. Ali não tem nem um cidadão de bem. Porque o cidadão de bem, ele não se ocupa de estar fazendo bandido em cidade nenhuma. Nem a cidade do Distrito Federal, nem município, nem em canto nenhum. Se torna um bandareiro. Como é que se chama? Um terrorista. Eu acho que ali a polícia de choque tem que baixar a providência. A polícia federal e o exército caírem em campo e metem o cacete mesmo. Não pode amolizar vagabundo não. Vagabundo tem que comer arrochado. Nós estamos no meio. Nós pagamos nossos impostos para a sociedade ter proteção. Hoje nós não estamos tendo. As prestações do homem direito estão zeradas. Hoje quem está comandando é um banditismo lá de Brasília. Eu acho que tem que aplicar em campo, balançar o cacete. Ali não pode ter pena não. Você acha que os políticos têm culpa ou não? O seguinte é esse. Nenhum político tem culpa. Quem tem culpa é quem está fazendo. Nenhum político manda ninguém fazer nada errado. Quem faz é eles mesmos, por os atos deles que eles cometem. Nem tem político ruim, tanto político que é bom. A maioria de ruim é a população que não sabe escolher um bom administrador público. Nenhum representante da nação brasileira. A minha opinião, meu amigo, é o seguinte. Eu sou contra esse negócio de baderna. Eu sou contra. Mas eu também acho o seguinte. Esse povo passaram 70 dias no meio do mundo pacífico. Ele estava tudo quietinho ali, em frente aos quartéis do exército. E não fazia nada de mais. O outro lado, vendo que não achava meio tiras da rua, porque sendo passiva a lei não manda tiras da rua. De repente chega 120 ônibus. De onde é que vem esses ônibus? E se infiltraram no meio e fizeram essa bagaceira toda. Quer dizer, para culpar o partido de Bolsonaro. Mas eu creio que não foi eles não. Eu ainda digo que não foi eles não. Porque eles já tinham feito isso aí. 70 dias no meio do mundo aí, sofrendo lá. Passivelmente. E o outro partido não achou brecha para atirar de meio da rua. E agora achou. Porque eles são... Eles têm estratégia. Eles têm estratégia para fazer essas coisas. Aí o pessoal fica culpando um, culpando o outro. Culpando o pessoal do Bolsonaro. É um pessoal que não tem mentalidade. Um pessoal que não sabe o que é certo. Eles não sabem o que é certo. Porque se fosse para eles fazerem, era para eles terem feito. E a pena que eu tenho é que eles não pegaram o cabeça de ovo e os outros lá dentro. Os ratos, os ladrões. Porque eles são pior do que tudo. Os governantes são pior do que o povo. Porque se o povo tivesse feito, não fazia isso. É, cada um com suas opiniões, né? A gente lembra que as opiniões das pessoas emitidas nessa reportagem fazem parte da democracia, né? Todos são livres para dizerem, falarem o que você quiser. A liberdade de expressão garante isso. Você não pode ferir a honra individual da... Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem! Pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. É, cada um із... Não pode ferir a honra individual da...